Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de meditações, nesse retiro que eu estou fazendo, estou partilhando com vocês também, para que possamos compartilhar juntos. Eu vou refletindo aqui e também compartilhando com vocês, uma forma de eu também solidificar isso no meu coração, como propósitos de mudança, propósitos de reforçar o nosso sim a Deus. Nós vamos refletir nesse vídeo, que vai ser um pouquinho mais curto, um texto de Ezequiel. Então vamos começar invocando o Espírito Santo, que é o centro dessas nossas meditações esse dia. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos ler o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Se você tiver aí também em mãos da sua Bíblia, pode pegá-la para que você acompanhe. Talvez tenha alguma diferença na tradução, porque eu estou usando a tradução da CNBD. Eu vou ler para vocês, depois nós vamos meditar brevemente sobre esse texto. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos, em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Para começar, Ezequiel foi levado em espírito. Esse espírito que move Ezequiel é o mesmo espírito que movia Jesus, que moveu para que pudesse confirmar a sua fidelidade ao Pai, e também é o mesmo espírito que nós temos nesses dias buscado. Um espírito que nos reanime, que nos fortaleça, que nos leve aonde nós devemos ir, para que nós possamos perceber a vontade do Senhor para nós, e mais ainda, para que nós reencontremos a nossa vocação e o nosso chamado. Então, Ezequiel é levado por Deus em um lugar cheio de ossos ressequidos, estavam jogados ali, e ele anda no meio desses ossos. Vamos continuar. Ele me perguntou, Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Eu respondi, Senhor Deus, Tu é que sabes. E ele me disse, Profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, Ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, Vou infundir-vos, eu mesmo, um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito, para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. A primeira fala de Ezequiel, que ele é convidado a fazer sobre os ossos, a primeira oração, e a primeira profecia, é essa de que um espírito virá sobre eles. É o espírito que reanima, o espírito que dá vida, nos lembra aquele sopro inicial, no Gênesis, quando Deus cria o homem, e sopra nele o seu espírito. É o espírito que nos resgata, é o espírito que nos dá vida nova, é o espírito que faz com que aquilo que parece perdido, e acabado, torne a viver. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos de carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhes o sopro da vida. Ele me disse, profetiza para o espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao espírito, assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, venha ao espírito dos quatro ventos, soprar sobre esses mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o espírito entrou neles, eles reviveram, e se puseram de pé, qual imenso exército. A primeira profecia trata do mais básico, de reconstituir os corpos, unir os ossos que estavam dispersos, fazer com que eles tivessem nervos, carne, pele. A segunda profecia, é a profecia da vida, do espírito que faz viver, o mesmo espírito que fez com que a humanidade existisse, o mesmo espírito que mantém toda a humanidade, todo o universo existindo, o mesmo espírito que nos sustenta. É esse espírito que nós somos convidados a aclamar sobre nós, para que nós, mesmo que estejamos integrados, até com certa saúde do corpo, possamos recobrar o ânimo, o espírito de vida, aquilo que nos faz ter coragem, verdadeiramente, de anunciar a palavra de Deus, reencontrar o sentido da vida, o desejo de viver, a vontade e a motivação de viver. Então, ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas, e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando encurtirem vós o meu espírito, para que revivais, quando vos estabelecerem vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A terceira profecia, já é a profecia que nos faz encontrar o sentido da vida, buscar a vocação que o Senhor nos chama, o ministério que Ele nos envia. Eu convido você hoje, a se colocar diante do Senhor, e olhando a sua vida e a sua situação, pensar em qual estágio que você está. Está desconjuntado, desanimado, como nós dissemos nos outros vídeos, por causa das situações que nós vivemos na pandemia, e tantas outras situações da nossa sociedade, situações pessoais, familiares e sociais. Nós podemos estar despedaçados. O Senhor quer nos reconstituir, nos fazer únicos de novo, nos unir de novo, nos dar forma de novo. Pensar, se o seu estágio já é aquele, você está até bem fisicamente, mas a sua mente está dispersa. Então, é hora de recobrar o Espírito que dá vida, o Espírito que nos coloca de pé, que faz com que nós sejamos, não só uma massa, mas sejamos pessoas e pessoas amadas pelo Senhor. E o terceiro estágio, aquele que nós já recobramos a vida, nós já estamos sãos, salvos, mas precisamos reconstruir o caminho, da vocação que o Senhor nos deu, do chamado que o Senhor fez para cada um de nós. Hoje eu convido você, a se colocar diante do Senhor, a clamar o Espírito Santo, que é aquele que nos reconstrói, que nos cura, que nos salva, é aquele que nos faz entender o caminho que o Senhor preparou para nós. Esse texto também não é só algo que tem a ver conosco. Primeiro, é preciso reconstruir a si mesmo, reencontrar o caminho, reavivar a chama do amor de Deus, que foi colocada no nosso coração. Mas a partir daí, é preciso que a gente dê testemunho também, da graça do Senhor, levar a todas as pessoas, a esperança da reconstrução da própria vida, a esperança de uma vida nova, tantas pessoas ao nosso redor, uma sociedade que está destroçada após essa pandemia, após uma crise que vem sucedendo a outra. Nós somos convidados a ser aqueles que levam a esperança, que testemunham a coragem de confiar em Deus, que nos chamou, que nos escolheu, que nos colocou aqui também como seus profetas. No lugar onde você vive, com as pessoas que você convive, é preciso que você caminhe no meio deles, como fez Ezequiel, caminhando no meio dos ossos. E perceba, em que estágio essas pessoas se encontram. De repente, na sua casa, na sua família mesmo, há pessoas despedaçadas, destroçadas, que perderam totalmente o sentido da vida. E a missão sua, como é minha também, de sermos aqueles que pregam, que anunciam, que clamam o Espírito Santo, que anunciam a palavra de Deus, anunciam a esperança renovada para essas pessoas. Talvez no seu trabalho, na comunidade que você participa, na sua sociedade, com as pessoas com quem você convive. É momento de nós andarmos no meio de todos. Não buscarmos só algo para nós, que nos consola e que nos fortalece, mas curados pelo Senhor, reavivados pelo seu Espírito, enviados em missão. Nós somos convidados a ajudar as pessoas a recobrar, a vontade de viver, a chama do amor que nos move. Que hoje nós possamos buscar, responder ao chamado do Senhor. E assim como Ezequiel, que nós possamos profetizar, não só com a nossa palavra, mas com a nossa ação. Porque nós vamos encontrar situações em que as pessoas vão estar tão debilitadas, que simplesmente dizer, falar não vai ser suficiente. Vai ser preciso que nós peguemos pela mão, que nós levantemos, que nós caminhemos juntos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessa missão que Ele confiou a nós. Que Ele nos restaure em primeiro lugar e que Ele nos motive a sermos aqueles que ajudam a sua palavra, o seu Espírito, a restaurar os que estão ao nosso redor. Amém. Muito obrigado a você que reza conosco, que participa do nosso canal. É sempre uma alegria saber que você está aí conosco. Mande esse vídeo, os outros também, para outras pessoas, convide-os a participar do nosso canal, para que essas nossas orações e meditações tão simples possam ajudar pessoas que de repente estão desanimadas, para que possam se restabelecer, voltar a confiar no Senhor, voltar a ter esperança. Vamos terminar pedindo a Maria que nos acompanhe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.